O Ministério do Turismo e a Vale apresentam Memorial Minas Gerais Vale Instituto Cultural Vale Em sobrevoo, a imagem mostra a Praça da Liberdade e o Memorial Minas Gerais Vale A fachada em destaque e a imagem se desloca pela escadaria do memorial que tem um tapete vermelho ao centro A arquitetura e a decoração do prédio ganham destaque Os afrescos do teto, uma grande luminária em círculo o detalhe das rosas na madeira, luminárias ao pé da escada o piso em ladrilha hidráulico em tons de azul, amarelo e branco a imagem corre pelo caule de madeira da árvore na sala Guimarães Rosa e focaliza a nave do antigo prédio Leônidas Oliveira, meu nome, Secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais Quando o memorial vem e no ensejo desse grande projeto o Circuito Liberdade, de edificações ressignificadas Antigamente eram edificações que serviam ao governo Esse edifício, naquele momento onde se ressignifica a praça ele toma um protagonismo muito importante na medida em que ele fala sobre Minas Gerais mas o memorial ele se adianta no tempo no caso brasileiro incluso quando ele se propõe a ser um museu interpretativo interpretativo no caso da cultura mineira por isso que ele é um memorial da cultura mineira da história, da arte e da cultura na sua forma mais ampla Dá vontade, o museu interpretativo de território tem essa função dá vontade, enseja as pessoas, desperta o desejo das pessoas a ele é onde é que te honham a conhecerem a história da Inconfidência que está bem retratada aqui a conhecer as várias regiões do Estado de Minas Gerais a mineridade Sala Caminhos e Descaminhos e Celebrações Eu sou o Marco Gabriel Melo sou professor de Educação Física e coordenador da Escola Municipal Imaco várias turmas, muitos alunos nossos de várias idades frequentam o memorial, fazem projetos aí dentro e participam de atividades rotineiramente então é uma relação muito interessante de troca de diálogo e de construção de conhecimentos e que permite acesso a uma população que às vezes não teria acesso ao memorial então tem sido muito rico para a nossa escola para a nossa comunidade essa relação com o memorial um dos princípios do programa Escola Integrada é justamente que a cidade é um espaço de conhecimento é um espaço educativo então a nossa escola está muito perto aqui do memorial e os alunos podem usufruir desse espaço de conhecimento e construir saberes que às vezes na escola talvez fosse mais difícil daí essa nossa insistência em continuar sempre com esse projeto e ter contato principalmente com a parte do educativo aí do memorial e tem sido sempre muito rico com vários projetos diferentes interdisciplinares, tem sido muito legal Sala Povo Mineiro Projeção na Sala Casa da Ópera Sala História de BH Meu nome é Bruno Brás Golger eu sou produtor cultural fundei e sou presidente do Instituto Cidades Criativas você ter uma infraestrutura que os produtores culturais e artistas possam usar uma super infraestrutura na verdade um lugar bem localizado com tudo isso aqui que a gente está vendo permite com que a gente possa se concentrar naquilo que realmente importa que é a invenção artística e a apresentação dessa arte Então eu acho que a abertura de fazer parcerias com projetos é importantíssimo, muito bom nos permite fazer muito mais com menos e de fato existe uma sinergia Eu sou Magdalena Rodrigues eu sou atriz há 43 anos estou presidente do SATÉ de Minas Gerais que é o Sindicato dos Artistas e Técnicos estar aqui nesse teatrinho tão lindo essa miniatura de Casa da Ópera eu acho que foi um ganho muito grande porque o público era bem diferenciado tinha gente de todas as idades e me proporcionou uma visibilidade muito boa no que eu agradeço muito porque foi uma alegria imensa estar aqui nesse palco e esses espaços só contribuem só enriquecem e proporcionam o acesso também a cultura para um público até mais amplo ampliado Imagens das salas Casa da Ópera e Sebastião Salgado Eu sou o Devo San César Nunes e eu sou um dos técnicos aqui do Memorial Vale e aí eu vim fazer esse trabalho aqui no prédio com várias equipes muitas empresas trabalhando aqui ao mesmo tempo e depois eu acompanhei o que ele se tornou e fui entender a história do antes, do agora para entender a importância dessa mudança dessa ocupação desse espaço eu tinha muito na minha cabeça que museu era uma coisa chata e parada a primeira ideia que a gente tem na cabeça que a gente não frequenta e isso foi mudar só depois que eu vim trabalhar depois que eu participei das montagens das exposições passei por cada equipamento cada tecnologia colocada nesse prédio e aí sim eu vi que na verdade a ideia daquele local morto era completamente diferente hoje ele é vivo ele tem muita interação salas Carlos Drummond de Andrade e o Vale do Jequitinhonha meu nome é Cleusa da Conceição Justa o meu cargo aqui é encarregado de civis gerais o meu sentimento aqui é um sentimento bom entendeu? que eu cuido de tudo direitinho limpo todos os espaços eu me sinto bem entendeu? o dia a dia do meu serviço é um lugar que é como se fosse a casa da gente aqui né que você vem pra cá de manhã a parte inteira vai embora pra casa eu vim conhecer o que é a cultura o que é essas festas festivas que tem aqui já teve muitas assim, vídeo esses vídeos de Sebastião Salgado da Lígia Crack lá em cima do espetáculo mineiro barroco eu pra falar com vocês a verdade eu fiquei conhecendo cultura mesmo foi aqui isso é bom pra gente não tem idade pra poder interessar por as coisas e fazer e gostar né imagem sala Minas Rupestre meu nome é Maria Eduarda mas todo mundo me chama de Duda e eu atualmente trabalho como atendente de loja aqui é adquirir conhecimento e explorar o máximo dos educadores porque eles estão dispostos aqui a todo momento pra te ajudar então eu fiz de tudo eu fiz as visitas guiadas eu acompanhei as oficinas também eu ajudei tudo o que precisava porque eu gosto muito de interagir e toda vez que vinha criança aqui eu tinha que fazer uma visita pode perguntar pra qualquer um aqui porque eu adoro as crianças e principalmente o contato com elas que elas tem muito a oferecer pra gente entendeu aí sempre que tinha visita guiada com crianças eu era a primeira a fazer estou Wagner Tameirão sou gestor do Memorial Minas Gerais Vale o Memorial Minas Gerais Vale sempre foi um espaço muito permeável a cidade de Belo Horizonte é o estado de Minas Gerais então desde o início além das exposições de longa duração que a gente tem até o momento a gente quis criar uma movimentação cultural dentro do espaço e um movimento cultural com diversas linguagens então a gente pensou numa programação desde pro bebê pra criança pro jovem pro adolescente pro adulto pra melhor idade isso trouxe com que a gente tivesse vários tipos de eventos como música artes cênicas performance artes visuais trazendo uma efervescência cultural pro espaço que museu é um espaço pra todos a gente tem que pensar num museu que acolhe qualquer tipo de visitante então acho que isso é muito rico ver um espaço que se dedica a projetos que ampliam o público visitante e até projetos extramuros são várias as ações do Memorial Minas Gerais Vale do lado externo também no interior de Minas Gerais com o projeto Memorial Itinerante eu me lembro por exemplo do Boa Noite Memorial o primeiro Boa Noite em 2013 apesar do museu estar aberto o fato da gente abrir o museu durante o período noturno de 6 da tarde até as 4 da madrugada isso trouxe uma amplitude de público diferente pro espaço é como se a gente estivesse reinaugurando um espaço pra um novo tipo de público então qualquer ação que tem essa ampliação essa amplificação do público ela é sempre bem-vinda pra que o museu exerça seu papel de realmente fomentar a cultura e fazer a diferença cultural na vida das pessoas eu diria que o Memorial ele é um espaço ele é quase que uma antena sabe pra captar um pouco o que acontece nesse fazer cultural e nessa relação com esse fazer cultural com seus diversos públicos eu acho que o espaço ele é meio como se fosse uma antena ele está sempre ligado a essa cena contemporânea e nessa ampliação do público mais de 1 milhão de visitantes 1.614 eventos com público estimado de mais de 118 mil pessoas 195.371 atendimentos pelo programa educativo desde 2011 Mardense Belo Horizonte Minas Gerais cometa melhor museu de Minas Gerais em visita a Belo Horizonte não deixe de visitar o mais importante museu de Minas Gerais onde conta a história do Estado Laila São Paulo Capital comenta museu muito legal e interativo esse museu foi um dos melhores que eu já fui é super interativo parada certa para quem visita BH Felipe P Rio de Janeiro Capital comenta excelente experiência lugar muito bonito e proporciona excelente experiência para os visitantes vale a pena a visita Pablo P Betim Minas Gerais comenta magnífico um pouco de cultura nunca é demais muito bonito e interessante local muito grande com muitas exposições fachada do prédio e uma pessoa entrando Hashtag MMGV 10 anos Lei de Incentivo à Cultura Iniciativa Memorial Minas Gerais Vale Instituto Cultural Vale Patrocínio Vale Apoio Minas 300 anos Circuito Liberdade Cultura e Turismo Minas Gerais Governo Diferente Estado Eficiente Realização Secretaria Especial da Cultura Ministério do Turismo Pátria Amada Brasil Governo Federal Milas Gerais Loter Minas Gerais Ministrias Implê Minas Gerais